Olá gente, boa tarde. Como eu disse a vocês, ia começar a aparecer agora. Ainda mais depois que eu fiz a progressiva. Aproveitei de um corte. Ficou muito bom, gente. Olha, as pessoas disseram que o vídeo ficou ruim e que não deu pra ver. Eu daqui mais ou menos uns 10 dias eu vou repetir, porque eu sempre faço. Mas ele ficou, olha, ficou bom. Bom, eu vou repetir, tá? Então hoje eu vou fazer uma pequena, pequena receita. Não é receita, porque eu já até vi que tem muitos canais aí que tem as suas misturinhas. Mas como são minhas seguidoras, amigas, então pediu pra que eu filmasse essa misturinha que eu costumo colocar. Porque a minha água, que vocês sabem que essa água é amarela. Então se você tem a água branca, tem dificuldade em branquear, clarear a sua roupa, imagine aqui a dificuldade que eu tenho. E ainda porque eu não gosto de lavar roupa na máquina, só na mão. Então eu ponho de molho na bacia, com essa misturinha, deixo ali a blusinha branca, que o meu filho gosta de usar por baixo do uniforme dele. E então eu vou estar ensinando essa misturinha agora a vocês, tá? Não vou me demorar muito, mas como eu prometi, agora sempre eu vou aparecer um pouco, né? Já que querem que eu apareça, estou aqui, tá bom? Beijos! Então, gente, vamos lá começar com a receita. Deixa eu explicar pra vocês rapidinho, não vou falar muito não. Primeiro, eu queria as duas barrinhas dessa aqui do IP, que eu costumo colocar duas da IP, que é o melhor pra isso, tá? Ele é o melhor, não tem como a gente negar. Então, mas eu tenho aqui o Minuano. Então eu vou colocar as duas, ou vou colocar uma de cada. E você pode optar entre o rosa e o branco. Qual a diferença, Andréia? Porque esse aqui contém enzimas. E esse aqui também, ele não tem problema se você usar em roupa de cor. Assim eu vejo. Mas quando eu quero só fazer essa misturinha pra poder usar em lençóis, fronhas, coisas assim que precisam realmente branquear, aí eu uso esse aqui, gente. Tá? Então vocês tem que fazer a mistura de acordo com o que vocês, no que vocês vão usar. Porque você vai fazer essa mistura, vai guardar ela aqui dentro. Toda vez que você for lavar roupa, você vai tirar uma colher ou duas, 50 ml, aquele potinho assim de tirar manchas. Você vai colocar na água. Primeiro deixa ali de molho. E depois você pode botar pra bater na máquina. Você que bate na máquina, né? Eu uso sabão. Então hoje eu vou fazer com rosa. E outra coisa. Eu sempre coloco um sabonete pra perfumar. Geralmente eu uso sabonete hidratante. Eu tenho ali o da Nivea. Mas eu não tenho dois. E como o Lux, ele também ajuda a branquear. A gente vai usar o Lux. Porém, quando eu não tenho o Lux, veja bem. Eu uso esse aqui. É dessa marca. Que é com coco e algodão. Porque aí fica tudo combinado. Entendeu? Então a gente vai fazer aqui, ó. Ai, André, você confundiu. Não, não confundi não, gente. Tá? Eu não tenho duas barras dessas. Vamos lá. Duas barras de coco. Um vênish rosa. Dois sabonetes. Você vai ralar. Vai colocar essa misturinha aqui. E depois, antes de você lavar a sua roupinha, você vai deixá-la de molho ali. Ela além de ficar branca. Se você quiser deixar ela só nisso, pode ficar. Não precisa botar depois não. Se você ver que ela tá limpa. Porque é sabão. Tá? E ainda vai sair com perfume. No caso aqui, o buquê de sonhos, né? Se for aqui esse de coco. O de coco. Coco e algodão. Espero que vocês tenham entendido. Eu falei, falei. Justamente pra que vocês não tivessem dúvida. Porque você pode fazer tanto com um quanto com outro. Ó, André, não tenho luxo. Você usa um sabonete branco da fragrância que você quiser. Use sempre branco. Melhor branco. Tá? Então, vamos começar. Eu vou abrir. E vou ralar. Não vou ficar aqui mostrando vocês eu ralando. Porque vai demorar ainda mais o vídeo. Hoje eu já falei muito. Né? Não tem que falar muito. Tem que trabalhar mais. Enquanto o dia trabalhar. Então, olha aqui, gente. Tá? Eu faço isso aqui. Essa é minha misturinha que eu coloco nas minhas roupinhas e eu lavo na mão. Não é porque eu não tenho máquina. Eu tenho um tanquinho e tenho uma máquina. É porque eu não acho que fique estraga. E outra coisa. Eu aqui não posso gastar muita água. Porque se eu usar água, o poço está secando, gente. Por incrível que pareça, o poço está secando. Se eu encher a máquina pra lavar, eu não vou ter água pra nada. Eu vou ter que comprar água direto. Entendeu? Eu já compro água já pra poder cozinhar, beber. Imagina. Comprar água pra tomar banho, comprar água no ar, tem doentes. Não é mesmo. Ó. Se você quiser passar no ralo mais fino, você passa, tá? Tem hora que eu... Depois disso aqui, eu boto no liquidificador e acrescento três colheres de bicarbonato. Tá? Aqui você vai poder colocar a mesma coisa. Três colheres de bicarbonato. Você pode colocar. Ó. Vou fazer os dois com esse aqui. Isso tudo são dicas, tá? Não é exatamente assim, ah, você tem que fazer. Não. Eu tô dando dica. Dica por quê? Porque eu tenho experiência com isso, né? Da minha água ser amarela e ter necessidade de ter essas misturinhas. Por mais que a gente se esforce aqui, não tem como ficar aquela roupa branca. Branca, branca, branca. Só mesmo quando você... Mas aí você taca água sanitária ou cloro, você vai acabar com tecido. Porque tudo hoje tá sendo feito de forma descartável, né? Eles fazem não pra durar muito tempo. Parece que até papel. Molhou, já era. Ó, gente. Aqui não cabe tudo. Eu vou colocando aqui nessa bacinha, tá? Eu vou terminar de ralar o restante. Tá? Vou ver se dou uma batidinha no liquidificador depois, pra afinar um pouquinho. Então, eu vou desligar e depois eu volto. Gente, acabei de ralar agora, tá? E o sabão, ele tá muito úmido. Quando tá assim, geralmente eu deixo no sol, pelo menos um ou três dias, pra que ele endureça, pra que depois eu possa passar ele no liquidificador e colocar o bicarbonato de sódio. As três colheres. Como o sabão de coco que vocês estão vendo aqui, ó, ele tá bem molezinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar os três dias, vou deixar ele secar, vou deixar ele assim, aberto, tá? E nós vamos terminar essa receita assim que ele estiver bem sequinho, tá bom? Porque se eu fizer agora, ele vai virar uma papa, um grude. E não é legal. Aí eu quero mostrar pra vocês geritinho como é que eu faço a minha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, tanto esse, quanto o outro, quanto o Lux, quanto o Palmolive, tudo vocês podem, tá? Usar, tá certo? Vamos até lá, vamos aguardar. Vamos lá, gente. Voltando com a nossa misturinha, né? Vou focar aqui direitinho pra vocês, já não vou começar. Então, eu deixei durante três dias, ó, tá mais durinha até se fizer assim, ó. Deixei aqui, o sol não tá muito forte, mas pelo menos eu tentei. Então, agora nós vamos bater no liquidificador. Só que eu vou tentar dividir em três vezes. Aqui no liquidificador. Eu não tenho muito costume de fazer as coisas no liquidificador, não. Então, vamos ver como é que fica. Em cada batida que eu der, eu vou colocar uma colher de bicarbonato. Bem caprichada, tá, gente? Caprichada mesmo. De bicarbonato de sódio, tá? Eu vou, eu coloquei essa quantidade, eu vou ver se vai ficar legal, que eu nunca bati essa quantidade. Mas pra gente reduzir o tempo de vídeo, vamos ver como é que vai ficar. Vou só pulsar, né? Aí, gente, sempre vocês vão com a colher, ó. Essa colher aqui, vocês já sabem que é do meu bicarbonato. Vocês vão soltando pelo canto, ó. Tá? Isso acontece mesmo. Isso aqui é trabalho, gente, tá? É um trabalhinho que a gente tem que ter um cuidado, tá? E, inicialmente, eu falei três colheres de bicarbonato de sódio. Isso corresponde mais ou menos a 100 ml. Mas se eu achar necessário colocar mais ou colocar, eu vou colocar, tá? Já que não foi suficiente, na minha misturinha. Essa aqui é a minha misturinha que eu coloco na roupa, como eu disse a vocês, tá? Se eu achar necessário, eu coloco mais. Mas pra vocês eu tô passando a medida certa, né? Tem gente que não gosta de muito. Eu nem deixo ficar tão miudinho também, não, tá? Só vou ficar muito bom nessa primeira parte. E o restante eu vou bater. E quando estiver pronto. Tá? Aí eu trago até vocês. Aí eu vou mostrar a vocês. Eu geralmente coloco aqui uma peneira. Mas eu deixei a peneira ali. Fora, não tem problema. Então, se transforma nisso aqui, gente. Aí, se gruda, por exemplo. Se tivesse peneira aqui, e essa parte que tá grudada aqui, eu só iria passar a mão, se eu tô vendo, ó. Mas isso aqui é só fazer isso aqui, gente. Estoura ela na hora, ó. Mas eu sempre deixo a peneira. Então, essa é a misturinha que eu faço. Se eu achar necessário passar de novo, eu passo. Isso aqui, ah, mas ficou pelotinha, não, ó. Só você pegar essa pelotinha, tá? Deixa eu até ver se vocês estão me vendo bem. Porque eu tô falando, falando e de repente vocês nem tão vendo. Isso, agora melhorou, né? Então, ó, como é que fica? Isso aqui eu pego e boto na máquina. Ou boto de molho antes. Se não, tá vendo? Aqui tem uns pedacinhos ainda inteiros que ficaram. Se quiser passar de novo pelo liquidificador, mas o processo é fácil. E ver que com o sabonete seco, fica melhor. Entendeu? Essas pelotinhas aqui é só fazer isso aqui, ó, gente. Tá? Agora os pedaços inteiros, não. Você volta. Por isso que é importante ter a peneira. E aí, o que eu faço com isso aqui, ó? Eu vou terminar de peneirar, tá, gente? Mas eu quero que vocês já vejam logo. O que eu faço? Eu pego, eu pego funilzinho, eu vou assim mesmo, ó. E guardo, e reservo. Quando eu vou botar roupa de molho, como a minha agora tá batendo, eu já boto a máquina pra encher, bato com isso aqui. Ou, quando não bato na máquina, que cobertor só, na mão, eu já ponho de molho lá, na água, já ponho isso aqui na água, saco tudo bem e deixo a roupa de molho. Pra branquear mais ainda. Branquear é perfumar, né? Porque, às vezes, eu uso Dove, às vezes, eu uso Johnson, que eu coloco branco. Porque aqui eu coloquei dois. Então, eu tenho a opção de você colocar um de outra cor, se você quiser. Tá? Então, olha. Quanto que rende essa misturinha, né? Eu tenho aqui o medidor, depois a gente pode medir, ó. Olha quanto que rende. Então, aqui, agora, eu vou fazer a segunda parte, ó. A outra metade, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Deixar esse pouquinho. Vou pegar de novo a colher de bicarbonato caprichada. Ó, aqui, ó. Só isso que eu faço, gente. Pode fazer com verde rosa ou branco, como eu já disse a vocês antes. Eu vou terminar de bater, tá? E já volto com vocês. Gente. Terminei de bater agora. A última levazinha, tá? Vou colocar aqui, ó. Aquele outro que eu terminei de bater, bati de novo. Ó. Vê que fica grudadinho, só pra fazer isso aqui, gente. Não é quebrar o liquidificador, não, tá? Se não quiser fazer isso, ó. Enfio. Eu já deixei aqui, já de propósito, pra que vocês pudessem ver. Ah, por que que fica assim, gente? Pra tudo que a gente tem que ter um trabalho, né? E tudo que a gente faz é artesanal. E tudo que é artesanal, a gente faz trabalho com as mãos. Quem é pintor quinta, usa as mãos. No mesmo olheiro, o que ele faz com barra. E assim, por diante. Então, se você quiser, pode, ó. Ele tem a mão, dá raspadinha. Aqui, gente, não precisa ter preocupação. Bom, pelo menos comigo. Meu liquidificador é exatamente o meu trabalho. Mas se eu tivesse que usar ele, eu usaria com tranquilidade. Porque esse aqui é sabão. E se o cheiro ficasse, é só você colocar vinagre. Tá bom? Ou lavar com um bom detergente, que sai o cheiro. Então, essa misturinha, como é que ela fica? Bem... Ó, você pode pegar, fazer assim, soltar. Tá quentinho, gente. Esse aqui tá quentinho. Eu quero fazer só a medida com vocês. Não vou ficar falando muito, não. Ó. Eu quero saber a quantidade correta que tem aqui. Quanto que a gente conseguiu fazer. Eu vou metindo. Eu vou colocando ali dentro do pote de... Né? Por aqui dá pra gente saber. Tem gramas. Ó. Até a boca não, né? Não tem. 440 gramas. Arroz. Gramas. Gente, dá uma dificuldade, né? A gente saber, mas tem que ser de arroz. Então, aqui tem 450. Esse aqui é um grão, praticamente. 450 gramas ali. Vocês não vão deixar assim pelotado, não. Tá, gente? Grudadinho, não. Tudo junto, misturado, não. Tá? É porque eu tô querendo fazer com pressa aqui pra vocês. 440 gramas. 440 gramas. 440 gramas. Então, aqui já tem 900 gramas. Fizemos, basicamente, um quilo. Dessa misturinha. Eu chamo de misturinha abençoada, porque... Como eu disse pra vocês, eu tenho perfume. Então, a meia do meu filho e da minha filha do meio, tem um chulé que vocês nem imaginam, né? Acho que nem se parar o gambá aberto cheira tão mal, porque ela trabalha na fazenda. Trabalha, sim, estuda, né? E ele também trabalha com bota. Então, quando ele estira a meia, sai de baixo. Então, além de limpar... Vamos ver aqui quanto que deu. É, gente. Deu 1,1 kg. 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 Da nossa misturinha. Pra colocar. Pode ser em pano de prato, dentro da máquina. Se você quiser fazer isso aqui de seu sabão, você pode. Tira a mancha, você pode. É só você... Aqui nós já temos o vênish, né? Rosa. E se você quiser fazer com branco, pode fazer com branco. Se quiser fazer só com lux, faz com lux. Ou se quiser fazer da forma que eu tô falando. Pra lavar aquela meia fedorenta. Ou aquela coisa que tem aquela axila que nunca acaba aquele cheiro. Aí você coloca um sabonetezinho cheiroso, gente. Mas procura colocar de cor branca. Pra ficar assim tudo, né? Vamos dizer... Idêntico, né? Mas tem hora que não dá. Tem hora que eu boto floral aqui. Eu boto o Johnson azul. Aí porque eu já sei que no caso, aí ele vai servir só pra perfumar. Mas o restante... Misturinha abençoada, tá bom? Isso aqui é a nossa misturinha abençoada. Só, gente, ó. Soltar. Tá bom? Eu vou soltando. E se quiser deixar depois aqui secando no sol. Mas aqui já tá tudo, ó. Não tem nada sem bater, triturar. Tá? Agora é só soltar, só esfarelar. Guardar num bom recipiente. Se você guarda um recipiente assim, ó. Fechadinho. Tá? Se for colocar nesse aqui, isso aqui são quantos... Não é a mesma medida. Isso aqui é cremoso, né? O que entra aqui é cremoso. Então, o que lhe saem da nossa misturinha abençoada, tá? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Ou melhor, um maravilhoso final de semana. E eu vou deixar pra vocês aqui a palavra do Senhor. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo 128, versos 3. A mulher sábia edifica a sua casa. Tá bom assim? Ó. Espero que vocês tenham um close. Porque eu tenho certeza que eu tava mostrando ali. Vocês não tavam vendo tudo, né, gente? Deixei vocês de lado. Tá? Sejam abençoados. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.